Olá Bernáticos, hoje no vídeo eu vou trazer para vocês uma hidratação maravilhosa que eu comprei ela num potinho pequeno, mas me arrependi antes de ir trazendo a de 500 gramas, que é a Alioterapia é da empresa, acho que MCA Cosméticos, e se eu não me engano eu acho que eu paguei 12 reais, foi 14 reais nesse potinho de 250 gramas e ela falou aqui que era uma máscara de reconstrução e fortalecimento da raiz às pontas para todos os tipos de cabelos eu disse todos os tipos de cabelo, com ene, sem ene, com química, sem química, cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo alisado, cabelo careca pega aí, cabelo careca, não tem né, então vamos lá, para careca, tá, então serve para todos os tipos de cabelo mesmo para o cabelo do seu gato que está aqui dormindo, mas serve para todos os tipos de cabelo, tá bom então antes de eu falar dessa belezura de máscara, vamos lá para o nosso passo a passo vem comigo Tchau 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 E aí Vamos lá falar dessa belezura, um dos produtos que estou amando e está tratando demais o meu cabelo, tá e antes diz mais nada ela é uma reconstrução tá então todas as máscaras que são reconstrução eu deixo para usar a cada 15 dias bom e gente ela é ela fala que é reconstrução e fortalecimento extrato de alho desodorizado alho terapia tá e ela tem o mesmo cheirinho para quem já usou os produtos da gota dourada de alho é aquele mesmo cheirinho tá e ela é assim bem amarelinha e é aquele tipo de hidratação que eu adoro hidratação ela é consistente e hidratação desembaraçante então quando você passa no cabelo você já sente já ela indo desembaraçando os seus filhos o cabelo está grande todo aplicar tesouro né bom eu passei aí mecha por mecha eu tinha pintado meu cabelo com azul de metileno e violeta ziniciana porque eu pintei de novo mas dessa vez eu botei mais azul do que violeta então ele ficou esses preto assim lindo gostei né do resultado agora eu vou deixar o vídeo tá como eu pinto meu cabelo com azul de metileno e violeta aqui embaixo nos comentários e porque eu tô pintando meu cabelo com azul de metileno e não com cinza porque eu não tô afim de meter com não com cinza não não com tintura porque eu não tô afim de meter tintura agora nos fios tá então eu tô tratando bastante meus fios para eu poder fazer uma descoloração nele maluca eu fizer sou louca mesmo então por isso que eu tô pintando meu cabelo com azul de metileno e violeta tá bom mas vamos lá para o que interessa porque aqui o assunto aqui não é o que eu vou fazer na bagagem desse cabelo e sim a hidratação e como eu falei ela é uma reconstrução e fortalecimento a massa contém 250 gramas é da marca mca cosméticos tá bom age de forma intensa e eficaz ela ficou na minha etapa de do programa de reconstrução ela fala aqui que a máscara alioterapia fortalece auxilia no crescimento dos cabelos fracos e quebra disso restaura os fios da raiz as pontas proporciona selagem e maciez prolonga facilitando e o pentear e tá e diminui progressivamente a queda diminui progressivamente a queda quanto mais você usar mais ele vai auxiliar aí no combate a sua queda tá progressivamente é garantindo mais tempo de vida útil aos cabelos o extrato de alho desodorizado contém alho contém alto teor de aminoácidos sufurados sendo recomendado para o tratamento de cabelos danificados por processo químicos físicos ou mecânicos modo de uso após usar o shampoo de alho terapia que também tem e vou até ver se eu acho poder comprar aplique a máscara em todo o comprimento e pontas massageando bem deixe agir por oito minutinhos utilize fonte de calor como toca térmica ou toalha quente se desejar para potencialização do tratamento é ela não me fala aqui se ela é liberada tá tem nada me formando isso aqui se é liberada ou não tá bom bom eu tô usando ela como eu falei a cada 15 dias e tô gostando muito eu lavei meu cabelo ontem né eu passei a misturinha de violeta de siniciana com azul de metilino mas eu senti que o cabelo ficou ressecado então eu passei essa hidratação e olha o brilho que ela deu nos meus filhos sei que o cabelo com a escova rotativa e coloquei na touca e ele fica assim a minha raiz tem mais ou menos um mês que eu dei a a selagem a selagem não o botox orgânico do da biogetais também a raiz ainda tá domada mas é desse jeito que eu gosto dela eu não gosto daquela coisa chapada tá bom então eu sei que eu tenho que uma escova de uma escova rotativa e então assim olha o brilho que tá esse cabelo eu gosto do brilho ai tô linda eu achei que nutriu bastante os fios tirou totalmente o ressecamento que estava tá e fora isso aqui eliminou já a minha queda eu venho usando direto eu vou agora comprar o pote grande porque eu tô comprando só pode pequeno eu vou agora comprar o potinho maior e o shampoo para ir auxiliar no fortalecimento dos meus fios tá para quem tá com queda e com quebra é eu indico vocês usarem esse produto tá como eu já falei ele tem shampoo e condicionador também você usa na linha completa desse alioterapia você vai aí ajudar a fortalecer e a parar a sua queda de cabelo tá então tá aqui mais uma dica da lili espero que eu gostava de mais um vídeo e se gostou deixa aqui no comentário se você já usou esse produto deixa aqui nos comentários que eu quero saber tá se inscreve no canal ative o sininho vídeo de like aí compartilhe o vídeo e é claro faz maratona lili bonita assista o próximo vídeo a seguir tá bom então é isso aí é um beijo é um cheiro fique com deus bye bye que eu fui tchau